Cachaça Cachaça Ainda Mata Eu não me preparei para relar com o outro E agora estou sem rumo e sem direção Ela fez em propósito só pra judiar Tá difícil aceitar essa acentuação Me botou ganha sem dó e sem piedade A quem diga que o corno é o último a saber Eu sei que é triste, mas é a realidade E agora só me resta chorar e beber Cachaça ainda mata o corno Cachaça ainda mata o corno Eu levei gaia e hoje tô sofrendo E onde chegou se o povo dizendo Cachaça ainda mata o corno Cachaça ainda mata o corno Cachaça ainda mata o corno Eu levei gaia e hoje tô sofrendo E onde chegou se o povo dizendo Cachaça ainda mata o corno Oh cachorro do brega Que conversa é essa meu amigo Conte a estrela direitinho aí pro nosso povo É verdade meu amigo Paulo Júnior Cachaça ainda mata o corno Eu não me preparei para relar com o outro Agora estou sem rumo e sem direção Ela fez de propósito só pra judiar Tá difícil de aceitar essa situação Me botou gaia sem dó e sem piedade A quem diga que o corno é o último a saber Eu sei que é triste, mas é a realidade E agora só me resta chorar e beber Cachaça ainda mata o corno Cachaça ainda mata o corno Eu levei gaia e hoje tô sofrendo E onde eu chego o povo dizendo Cachaça ainda mata o corno Cachaça ainda mata o corno Cachaça ainda mata o corno Eu levei gaia e hoje tô sofrendo E onde eu chego o povo dizendo Cachaça ainda mata o corno Eita Paulo Júnior que muda show Cachaça vai matar o corno meu amigo Esse é pra judiar Cachorrão do brega É estouro Onde tem cachaça e chifre Tem problema Paulo Júnior e cachorrão do brega O estouro do Brasil Tchau